Música Cláudio, Jornada Pedagógica, você que também é educador, sabe da importância que tem esse momento para os professores da rede municipal e também da rede estadual, afinal de contas estamos falando da rede pública Sem dúvida nenhuma, uma parceria forte como já foi colocado hoje aqui, né Não existe rede estadual e rede municipal nesse âmbito do município O importante é que se foque que há gestão diferenciada, o estado tem a sua responsabilidade e o município também a sua E isso está claro para a gente, o quanto é importante essa parceria estado-município Porque quem ganha é a sociedade, quem ganha são os nossos munícipes, são os nossos filhos Com uma educação de qualidade e que ficou bem claro para a gente que é um compromisso de todos Eu acho que essa é a nossa grande missão, o nosso desafio de ir buscar essa excelência, essa educação Que de fato transforme, como educador que sou, porque estou secretário, mas de carreira sou professor Acredito que a educação é o único veículo de fato e de direito que vai nos colocar numa vida melhor Numa condição de transformação de verdade A gente tem um panorama de uma grande expectativa realmente da sociedade E o companheiro já dizia na sua fala durante a abertura da jornada Que eles têm vivenciado situações nunca antes esperadas que fossem viver Devido à grande e expressiva votação que teve Então assim, ciente de todo esse passar a gente tem Mas nós encontramos, de fato, o município, a gente em outros momentos já pontuou e você tem isso também registrado Mas nós pontuamos e encontramos o município em uma situação de débito de folha de pagamento Desses professores... Dezembro foi quitado agora? Dezembro, hoje inclusive ele já sinalizou que informou e amanhã os professores Atitude ousada Mas também já cobrou da gente, da equipe, um planejamento Porque nos debruçamos sobre os investimentos, os repasses que o município recebeu Para que nós pudéssemos dar esse passo com responsabilidade Porque o gestor Ailton não vai responder judicialmente Porque foi um fato planejado Foi um fato de respeito ao cidadão santereziense Que trabalhou e que fez justo o seu salário em dezembro E que não foi honrado naquela oportunidade, mas está sendo honrado agora pelo prefeito E fez compromisso com ele, naturalmente, não teve ele no bolso para arcar É verdade Mas, a partir de amanhã, o servidor já vai ter a possibilidade de ir ao banco E retirar o seu salário, que é fruto do seu trabalho Que é, com dignidade, o sustento da sua família O que esperar de agora para frente, se possível, falar um pouco já de São João Porque a gente sabe que o São João, embora não seja a tua pasta específica Mas é a pasta da rede pública, da gestão pública municipal Olha, ainda está um embrião A gente ainda está pensando na gestão como um todo E como te disse, a palavra-chave agora é planejamento Não se dá para dar passos Não se permite mais ensaios e erros na gestão pública A gente ainda está pensando 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 na gestão pública